Bom dia, eu me chamo André, sou diretor do Sindipeto Paraná Santa Catarina e junto com os demais companheiros da categoria, estamos recebendo os congressistas aqui no aeroporto de Brasília para subsidiá-los com argumentos em defesa da Petrobras, sabendo que essa luta não é somente da categoria dos petroleiros é uma luta que deve ser encampada por um conjunto da população brasileira uma vez que a Petrobras é mais do que uma empresa que visa a luta é uma empresa que alavanca a economia do Brasil, investindo significativamente no campo da educação e na saúde portanto essa luta não deve ser só de uma categoria, é uma luta nacional, de todo o povo brasileiro